A Autarquia de Esporte é de suma importância para o município, é através dela que se fomenta o esporte na cidade. Aqui no município de Rolim de Moura, a Autarquia de Esporte tem feito um bom trabalho referente ao esporte, beneficiando associações, academias, enfim. Mas hoje a novidade é que a Autarquia de Esporte está em novo endereço. E quem vai explicar mais para você e vai falar desse novo endereço é o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia de Esporte. Hoje a Autarquia de Esporte tem a sua própria casa, Willian. Pois é, Mário, muito bom, importante, um passo bem adiante para nós da Autarquia e também para os desportistas. Um lugar amplo, que a gente vai estar podendo atender a galera aqui, fazendo reuniões com todos os representantes de todas as modalidades do município. Muito importante, para que a gente possa estar começando a trabalhar com mais espaço e uma casa nova, que já era desejo também de todos. E a gente conseguiu. Agradecer aqui o prefeito Aldo Júlio pelo apoio, total apoio para que a gente pudesse estar mudando para cá. Quero agradecer também ao presidente da Câmara, Claudinho da Cascaleira, que também nos ajudou muito para estar mudando para cá. Os vereadores também, que são parceiros. Agradecer o pessoal do Almoxarifado, o Márcio e o Benete, que não mediu esforço para estar remanejando tudo o que estava aqui dentro desse prédio. E hoje é uma bênção para a gente. A gente está muito feliz. Agradecer toda a minha equipe e dizer que a Autarquia de Esportes está aberta. Estamos abertos, a partir de hoje, no novo endereço, aqui na Avenida Fortaleza, no antigo prédio da Biblioteca Municipal, ao lado do Banco do Brasil. Como eu falei, estamos à disposição da população, dos esportistas, para que possam estar vindo fazer uma visita para a gente. Alguns móveis que estavam lá, já não depreciados, mas estavam à disposição na Câmara Municipal, eles já utilizavam, já tinha essa parceria deles de utilização. Nós cedemos para eles, fizemos a doação de alguns móveis aqui para a nova autarquia, para a nova sede deles. A SEMA, Secretaria de Assistência Social, também tem uma parceria importante, uma contribuição importante também com a Autarquia Municipal de Esporte. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é a Secretária de Assistência Social aqui no município, que vai falar um pouquinho desse trabalho conjunto que eles vão realizar. Ressaltar a importância do esporte no crescimento até de uma criança, que o esporte é saúde, o esporte é vida. Então, assim, para a formação de um ser humano, o esporte é muito importante. A Autarquia de Esporte foi levada para a Câmara da minha gestão como presidente. A gente que sempre gostou de investir no esporte, acreditamos na categoria esportiva de Rolente Moura, nós temos um esporte forte. Entendemos que investir no esporte é economizar na saúde e na segurança pública. Eu vi que a semana passada nós entregamos aproximadamente 100 mil reais em material para as instituições. Eu vejo que você não pode prometer em formar um jogador profissional, mas você pode se comprometer em ajudar a formar o cidadão. E eu entendo que você só consegue mudar uma cidade, um estado e uma nação investindo no ser humano. Você tem que acreditar que o ser humano tem jeito, fazer esses investimentos que a gente faz através do esporte, para que a gente possa restaurar e tirar da ociosidade o maior número de crianças e jovens possível no município de Rolente Moura. Eu que, na verdade, o esporte foi que me destacou na vida pública, porque em 1993 eu assumi um cargo na CEMETUR, Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, junto com o professor Gildo, o professor Alberto, o Edilero, o Altamiro. E ali nós desencadeamos um trabalho forte no esporte e a gente nunca mais parou, entendeu? Fui superintendente de esporte, fui secretário de esporte, fui presidente da autarquia de esporte e a gente conseguiu colocar na cabeça das pessoas que o esporte é vida, que o esporte é saúde, que o esporte restaura, para que a gente possa fazer um trabalho forte com o projovem e adolescente, para que a gente possa estar mudando a história na cidade de Rolente Moura. Esse é o nosso pensamento, é o nosso desejo e com a benção e a graça de Deus vamos conseguir executar isso em nossa cidade.